No vídeo de hoje nós estamos chegando aqui na FENAC, aqui na Espanha, pra gente poder ver o preço do iPhone 15 Caraca, meu irmão iPhone 15 Tu tem o 13, tu acha que vai mudar alguma coisa do 13 pro 15? Do 14 pro 15? Eu acho que só a câmera Pouca coisa também Tudo que eles mudam é a câmera Muda muito pouco agora de um iPhone pro outro E a gente tá chegando aqui agora na FENAC, ó Essa lojace aqui da FENAC que fica no Shopping Larios Aqui no centro de Málaga, na Espanha, quem não sabe a gente mora na Espanha, tá gente? E vamos entrar aqui pra gente poder ver o preço do iPhone 15 iPhone 14, 128, 859 iPhone 15 Pro, 128, 1219 Esse daqui é o iPhone 15, 128, 959 iPhone 15 Plus, 128, 1109 E o iPhone 15 Pro Max, 1469 O iPhone 15 Pro agora, eu acho que todos eles do 15 agora são todos feitos de titânio É um dos poucos diferenciais que ele tem dos outros telefones, dos outros aparelhos, né? Os modelos anteriores Todos os modelos do 15 vem com duas câmeras Só o Pro Max que vem com três câmeras Na verdade o Pro e o Pro Max que vem com três câmeras Que uma é pra longa distância, né? Consegue dar zoom sem perder a qualidade Esse daqui é o iPad Mini, 6, 64GB, 649 iPad também, 561 iPad Air, 757 Aí tem o Smart Watch aqui Apple Watch, 299 Esse daqui é o SE, é o mais baratinho E o Apple Watch Série 8, que é esse bonitaço aqui 419 E aqui, ó Tem uma promoção aqui que tá dizendo Você pode pegar o Pro 128 E você pode pagar em 30 meses de 40 e 63 euros A minha operadora é a Movistar E eu consigo parcelar em 48 vezes Tudo isso? E o preço dá bem menor do que esse daí Aí eu consigo parcelar em 48 de 18,50 O 15? É, 48 de 18,50 Vindo junto com a conta do nosso celular Coisa horrorosa! Muito barato, né? Imagina se no Brasil você conseguisse pegar um iPhone novo O 15, por R$18,50 A mais na tua conta E o valor já convertido, assim A gente sabe que quem converte, você diverte Mas o valor convertido também tá bem próximo Então, o valor se converter Ainda dá mais barato Do que você comprar ele à vista no Brasil E você vai tá pagando em 48 vezes sem juros É muita diferença Aqui na Espanha, a galera tem uma preocupação muito grande com descartes Descartes de cartuchos, de toner, pilhas Praticamente todas as lojas, todos os bairros Tudo é descarte Até a doação de roupa eles colocam num tonel grandão Pra gente poder botar ali Pra eles poderem reaproveitar É bem legal A conscientização aqui da galera tá bem avançada E aqui, ó Por exemplo, a gente vê o preço dos... Olha essa coisa linda, gente E o valor? Esse é um iMac que tá R$1.759 Sem fio? Mas tem fio, né? Ah, tem Mas esse aqui é sem fio Esse aqui é só pros outros não roubarem o mouse e não roubarem o teclado Ah, mas vou dar pra voltar sem fio Meu próximo computador vai ser um desse É o Profetivo Glória! Pô, você comprou um do ET, né? É, da Alienware Esse daqui é um Macbook Macbook também Olha quanto que tá um Macbook Macbook Pro Tá R$2.909 O sangue de Jesus tem poder! E o outro Macbook tá R$2.365 Lembrando que ele já vem com o processador M2, tá vendo? Aqui, eles tão ligados aqui Porque o mouse daqui, ó Vem pra cá, ó Ah, que legal O mouse daqui Dá pra espelhar sem fio Ah não, tá aqui o Thunderbolt aqui Tá ligado aqui Então vale muito a pena, cara Os computadores da Apple aqui Aqui, por exemplo, ó Esse Macbook Air Tá R$999 Um notebook desse daqui Um Macbook desse daqui Dá pra fazer praticamente tudo Do que a gente faz com os nossos computadores Só não dá pra jogar Então se você não tem a finalidade De ter um notebook gamer Aquele ali dá pra jogar? Não é Mac não foi feito pra jogar Então você vai querer um daquele Mas você joga no seu computador Como é que vai fazer? A Alienware é bom pra isso, né? É bom Porque você trabalha e ainda joga nele Sim, exatamente Mas ele não tem o mesmo desempenho Do que o sistema operacional da Apple oferece Aí tu vai jogar um aí Então aí teria que ter um videogame Não teria que ter um computador Esse daqui é outro Macbook Air também R$1.519 Esse daqui já vem com processador M2 Esse daqui é processador M2 também R$1.539 E esse daqui é outro iMac De 24 polegadas R$1.599 Esse daqui é lindo, cara Ele é mais bonito que o outro Acho que é por causa disso aqui, né? Dessa base Não, o outro também tem aqui Esse tá R$1.599 Esse daí é quanto? Eu acho que esse é maior Esse é 27 polegadas, né? R$1.779 R$1.779 não tem essa base E quantas polegadas? R$1.779 É, tá vendo? A diferença é desse daí Que essa é 27 polegadas E esse daqui é 24 Aí tem uma base aí Azul, não tem? Sim Aqui não tem não Esse é o... Ah, tá Esse daqui é tudo azul Esse qual é a cor? Essa base de dois corpos Ah, tá, tá Entendi Dá uma... Sei lá Dá uma sensação retrôca Ali o negócio Cor de Kombi Não Eu compraria aquele ali tranquilamente Até mesmo porque é mais barato E aí acabou a ideia De trabalhar em cafeteria, né? Que nunca trabalhou Mas aí meu notebook vai continuar comigo Eu não vou vender meu notebook Vai ficar pra mim Então pronto E eu vou jogar do dia game nele Vai E aí meus amigos O que vocês acharam? Do preço do iPhone 15 Do iPhone 14 Vale a pena comprar um iPhone 15 Vale a pena pegar um 13 Pro E aí, o que vocês acham? É, com base em todo o conteúdo Que o Rodrigo mostrou Dá pra ter uma emoção boa, né? Dá, dá sim E... O que vale mais? É, a grande questão é você ver Sempre se basear Antes de você comprar alguma coisa É de fato com o teu uso Pra você não comprar uma coisa Super dimensionada Obviamente, caso você tenha dinheiro sobrando Pra poder fazer isso Não tem problema nenhum Mas caso você não tenha É bacana você fazer um consumo consciente O que eu preciso? Eu preciso de uma boa câmera? Mas eu preciso de uma câmera com zoom? Então de repente Vale a pena você investir no... No iPhone O 15, sim Mas você pegar um sem ser o Pro Que você vai pagar mais barato Ah não, mas eu não posso abrir mão Do zoom da câmera Que eu sou criador de conteúdo Então o que você vai fazer? O que eu faria? Eu não compraria o 15 Eu compraria o 13 Pro Max Porque eu ia pagar mais barato E ia estar comprando um aparelho melhor E outro detalhe também Eu ia estar comprando um aparelho Que eu já sei que não tem problema de fábrica Porque o que acontece? Quando a gente compra um aparelho novo Por exemplo, o 15 A gente não sabe se vai dar algum defeito de engenharia Se ele vai ter problema de superaquecimento Se vai ter outras coisas Que foi o que aconteceu com o 14 Agora no lançamento do 14 Vazou uma informação Dizendo que o 14 tem um problema de superaquecimento E que o 15 veio pra consertar Mas eles só contaram agora Agora que veio o 15 Aí todo mundo vem a casa e fala Putz, vou ter que trocar Exatamente Então toda tecnologia Todo aparelho Todo software Todo jogo que você compra Logo no lançamento Você está sujeito a isso A você pegar defeitos de fábrica Você pegar defeitos de engenharia Defeitos crônicos do aparelho Que você não vai saber Só vão descobrir daqui a 3 meses Daqui a 5 meses, 6 meses Então a minha sugestão é que você Se você esteja disposto a comprar um telefone novo Compre o 13, compre o 14 Se quiser gastar bastante dinheiro Compre o 13 Pro Max Que vai te atender super bem E você não vai precisar se arriscar Comprando o 15 nesse momento E aí? Quem quiser comprar A gente pode deixar o link também, né? Claro A gente comprou o nosso A gente testou E vale um bom trocado E a gente pode deixar o link na descrição também Agora depois de eu ter falado isso tudo Você vai querer trocar de telefone? Óbvio Sério? Pô, acabei de defender Que não faz sentido trocar de telefone Eu quero testar por mim As próprias Tenho as próprias conclusões Eu sou rica! Mas olha só O que eu podia fazer Eu invejo Você ter o 13 normal Que é esse daí, né? Tem, 13 Então ao invés de você trocar Do 13 pro 15 Ou do 13 pro 14 De repente dava pra você Pegar o 13 Pro Max Aí acontece o negócio Que a gente devolve O antigo e pega Ah, mas eles pagam muito barato Mas aí o que a gente vai fazer? Esse vai ficar pra mim E o 13 Pro Max Fica pra você Não é 15 não? O 15 Pro Max Não faz sentido Comprar É muito caro Não sabe nem se vai dar problema Não, não Mas o 13 Pro Max Tá ótimo Eu também acho Tá muito bom Pra gente A gente queria muito conteúdo Com a câmera Sim O vídeo curto Que a gente cuida E edição Nesse aqui, né? E a Ang, na verdade Ah, tem 128 E tem de 256 Eu acho que pra você Poderia ser o de 256 Que aí já te dava mais É, porque eu vou filmando tudo Tem que ter E tu mantém guardado Pra ter um take Que você fez há um mês atrás Acaba servindo pra você fazer um vídeo agora Inclusive, agora eu vou fazer a comparação do último iPhone com o novo Quem tu ainda tem a filmagem Do ano passado É isso aí Eu não Eu vou gravando e vou apagando tudo Eu sou inconsequente Meus amigos Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje De ter vindo aqui na FENAC com a gente Pra poder ver qual é o preço do iPhone 15 E espero que as minhas dicas também tenham te ajudado de alguma forma Pra você economizar o dinheiro E pra você também usar o dinheiro de uma forma que venha valer um bom trocado Então espero muito que vocês tenham gostado Meu nome é Rodrigo Morales Eu sou a Anny E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo O vídeo novo sai sempre aqui no meio Abraço Fui